Um garoto de 15 anos bloqueou uma marcha L.M.N.O.P.K. no domingo passado na Polônia. Jakub Barila disse que foi inspirado pelo padre Ignácio Skorupka, que foi um capelão do exército polonês que morreu durante a defesa de Varsóvia dos comunistas bolcheviques em 14 de agosto de 1920. Esse capelão do exército ficou de pé com os soldados levando uma carga nas costas, na linha de frente, e ficou segurando uma cruz para encorajar os soldados poloneses. Outras histórias dizem que ele estava ministrando o sacramento da unção dos enfermos para um soldado ferido no campo de batalha, quando foi atingido por um projétil e morreu ali no local. Jakub Barila afirmou ser católico, tradicionalista, conservador e patriota, e disse o seguinte Jesus e a cruz se levantaram contra o mal e contra os pecados. Nossa santa fé nos ordena contra-atacar o mal. O garoto ainda é conselheiro do Conselho da Juventude, lá da cidade de Poc, na Polônia. Ele disse que inicialmente desistiu da ideia de ir para a linha de frente por causa das, entre aspas, consequências sociais. Ele disse Eu tinha medo de como as pessoas reagiriam. Mas o garoto mudou de ideia quando viu um ícone blasfemo de Nossa Senhora de Tchastrokova pintado com uma coroa nas cores arco-íris. Ele disse que pediu uma cruz para um padre lá da paróquia de Ploc. Mas o padre ficou com medo dos ateus pegarem ela para profanarem. Mas mesmo assim ele confiou no garoto e deu o crucifixo. O garoto disse que queria que o maior número de pessoas pudesse ver o gesto dele. Ele queria fazê-los refletir e discutir. Continua Primeiro eu andei com uma cruz na mão na frente do cordão policial que protegia a Marcha do Orgulho. Mais tarde sentei-me na calçada e rezei em latim as palavras da Salve Aredina. Dirigi minha oração à Mãe de Deus, o ideal da pureza. Policiais vieram até mim e me pediram para sair do caminho. Eu disse que não poderia fazer isso porque os participantes da marcha estavam destruindo a minha fé católica e profanando a bandeira polonesa, colocando um arco-íris nela. A tropa de choque então teve que retirar o Jacob depois que ele se recusou a sair do caminho dos manifestantes da Marcha LMNOPQ. O garoto disse que não pensou sobre o medo que ele estava tendo. Ele estava focado na cruz que estava segurando. Eu sou católico, então me concentrei em Deus que me dá a força. Tenho a impressão de que Deus estava me guiando. Disse o garoto. Mas aí os simpatizantes desse movimento LMNOPQ vieram falar com ele. Você sabe que você está arruinando sua carreira política fazendo isso, né? Ele disse, eu não estou nem aí para a política, eu quero ser um padre. Outros vieram ainda dizer, ah, pais irresponsáveis arriscaram a vida e a saúde de sua criança de 15 anos, enviando-o para um motim para intencionalmente atrapalhar a polícia. Outros falam assim, parece que os pais têm doutrinado seus filhos há muito tempo e um centro de monitoramento de comportamento racista e xenófobo disse que ia notificar o Ministério Público sobre um, aspas, crime cometido por pais que enviaram uma criança contra os policiais. Mas eu, o nosso garoto aqui, Jacob Barila, divulgou uma própria declaração. Ele falou assim, eu aqui declaro que ninguém me mandou fazer esse bloqueio. Os meus pais têm opiniões esquerdistas. Eu tenho 15 anos, mas entendo a realidade que me rodeia e posso tomar decisões conscientemente. Parabéns aí ao garoto Jacob Barila, polonês, já com 15 anos, sabendo defender a sua fé.